O sinal da Bíblia. Que sinal que é esse? É esse sinal aqui, ó. É como se fosse o livro de Deus, certo? Esse é o sinal utilizado para a Bíblia, tá? Então, esse sinal aqui, pessoal, é um sinal que vocês podem utilizar em louvores. Por quê? Porque é um sinal que está tendo como a sua base aí do louvor a Bíblia. Então, você pode utilizar. Então, tem louvores que você vai utilizar esse aqui como, nossa, eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo, eu estava meditando na Bíblia, certo? Então, esse sinal já é um sinal extremamente importante, que é como se você estivesse abrindo um livro e a letra, a configuração da mão em D, né? Para fazer esse sinal de Deus. Então, esses dois sinais são a Bíblia Sagrada ou Palavra de Deus. Então, esse é um dos sinais que você vai poder utilizar muito.